E a chuvinha voltou, enfim, depois de muito tempo, uns 5 meses sem chuva, ela enfim voltou ao nosso sertão, a nossa Bahia. Tá só um chuvisquinho delicioso, um cheirinho agradável, mas é o bastante para ficarmos felizes. Aqui estão os pingos da alegria, viva, 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 sertão é só alegria. Vem a chuva, vem a mudança.